Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo Pra sair e continuar, beleza? Então, mano, vamos arrebentar O botão de gostei que esse vídeo chegar, ó A 15 mil likes eu faço um outro Mano, de meia hora Mas um, mano, nervoso Pra você, né? Então, mano, vamos arrebentar O botão de gostei, se inscrever no canal E ativar o sininho, né, mora, galera? Então vem com o vídeo, valeu, falou e tchau Ai, que droga Acabou a luz dessa casa agora Como que eu vou ver minha televisão? Dindom Ai, meu Deus, eu falo pra ele Que isso não é uma campainha Ai, meu Deus do céu Oi, Alan Ah, você acordou E aí, tudo bom? Ai, tudo certo, mas essa Tô bravo, porque acabou a luz em casa, e agora? O que eu vou fazer? Acabou a luz, deixa eu ver Ah, você vai entrar pela janela, né? O lugar onde o izinho quebrou Lógico, é tão melhor do que a porta Aqui, ó Também tem a saída Agora tem a porta de saída também, ó Ai, eu tenho que arrumar isso Ai, meu Deus do céu Ai, Alan, eu queria tão que você conhecesse o meu pai Peraí Cadê seu pai falando isso? Deixa eu ver Ele não tá em casa, ele não tá em casa, Alan Por que não tá em casa? Não, como que eu vou te falar isso? Ele falou que já que ele ficou muito tempo sem uma jornada Pokémon Ele quis meio que começar do zero uma jornada Pokémon e foi Pegou o Pikachu e foi O seu pai foi pra uma jornada Pokémon? Sim, ele falou que foi pra uma jornada Sei lá, foi lá E tu sabe onde ele foi? E qual lugar ele foi? Ai, eu não sei que região que ele foi, não Mas ele falou que bem provável que ele encontre o seu pai O meu pai? Ai, sim, eles são rivais há muito tempo, Alan Hum, hum, entendi Sim, é verdade Ah, isso é verdade Mas tá, o que a gente pode fazer, Alan? Agora que a gente acabou esse negócio do Mewtwo A gente não tem nada mais pra fazer A gente pode ficar tranquilo A gente pode, sei lá, pegar o meu Mewtwo E, sei lá, sair voando por aí Viajar Não sei, ficar jogando videogame Ficar deitadão aqui, ó Ó Mas será que a gente vai se separar depois disso? Será que a gente... Não, não A gente vai ser amigo, Alan Será que a gente vai se separar? Não, 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 não Não é porque acabou que a gente vai separar, Alan A gente é mais do que isso Ai, meu Deus do céu Alan? Alan, você tá bem? Alan! Vocês não podem se separar Não, não, não Você de novo, você de novo não Você de novo não Você deve ter de mim Ah, e esses olhos Essa... Essa voz Que tá voando Você lembra de mim? Eu lembro Você é o Arceus Ah, ainda bem que você não esqueceu Quem sou eu? Então, eu vim... Ah, o corpo do Alan ainda tem algumas habilidades Estranho? Mesmo ele tirando todos os poderes? Tá, mas tudo bem É, eu vim avisar uma coisa pra vocês Ai, meu Deus do céu O que aconteceu agora? Noi, fala que... Ai, o que aconteceu? Fala, vai Vocês não vão poder se separar Por que não? Porque vocês têm mais uma missão para nós Ai, meu Deus do céu Mas não acabou O Mewtwo já tá preso na dimensão Vem aqui fora Vem aqui fora Ai, calma Tô indo O que aconteceu? Então O que aconteceu? O Mewtwo Não é o maior perigo de todos Como assim? Ele não é o maior inimigo de todos Lógico que ele é Olha o que ele fez com o meu pai Com o meu irmãozinho Lógico que ele é o maior inimigo de todos Mewtwo não passa nem perto O perigo que vocês vão enfrentar agora Como assim? O perigo que a gente vai enfrentar agora? E vai ser um perigo muito delicado De vocês enfrentarem também Porque esse perigo É um ser superior Muito superior Tipo um Deus? É Você já ouviu falar que Todo o Ying tem seu Yang? Já Já ouvi falar disso Então Eu sou a parte do bem Né? A parte branca Sim E a parte maligna É o meu irmão Seu irmão? Sim Eu sou o Deus da criação E ele É o Deus da destruição Mas 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 Como assim? Ele exige esse cara? Sim Ele é como eu Ele é igual Você pode chamar até ele de Arceus Pode ser até Arceus Black De alguma forma Mas Ele vai querer destruir tudo Quando ele chegar Porque ele foi acordado Do seu sono Tem alguma coisa a ver com a A prisão do Mewtwo? Infelizmente Talvez Suja isso Por causa que Quando o Mewtwo me deixou inconsciente Me tirou Acho que Fez alguma coisa Pra acordar O meu irmão Ai meu Deus do céu Mas a gente não vai ter chance O Mewtwo era o Mewtwo Eu tinha o meu Mewtwo Pra Pra batalhar contra ele Mas Contra Contra você Com seu irmão Eu não vou conseguir fazer nada A gente não vai conseguir fazer nada A gente é Ai meu Deus do céu Então Agora que Vai vir um problema Agora Vocês vão ter que treinar o máximo Possível Eu não vou poder doar mais meus poderes Pra vocês Infelizmente E você não vai descer daqui Você não vai descer pra ajudar a gente? Não Eu não posso Esse que é o problema Meu irmão Não tem esses princípios Ele pode destruir o que quiser Pode mudar o que quiser Pode voltar no tempo Pode Fazer você Ser apagado da existência Quando você Quando ele quiser Ai meu Deus E por que que eu e o Alan Somos Temos que enfrentar ele Por que a gente? Então Eu vou fazer o seguinte Você e o Alan Vamos ter dois anéis Tudo bem? Hum Esses anéis vão servir pra Proteger da destruição Do Do Deus da destruição Que seria meu irmão Tudo bem? Certo Tá Tudo bem Então Agora Eu deixo na mão de vocês E Vou deixar um presentinho pra vocês No PC de vocês Ok? No PC? Sim Ai Arceus Tem que descer pra ajudar a gente Senão a gente vai Ai meu Deus do céu Eu não posso ajudar vocês Tá bom então Avisa seu amigo Alan Que ele tem um poder estranho Dentro dele Eu não entendo Mas é bem mais fácil Controlar o corpo dele Por causa que ele tem alguma coisa Estranha dentro dele Mas tudo bem Tá Eu vou indo Ai meu Deus Agora tem esse negócio de Deu na destruição Como que eu vou Deter isso? Como a gente vai deter isso? Alan? Alan? Ah Onde é que eu tô? Calma 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 Tô aqui Alan Calma Você bateu em mim? Você me levou até aqui? Não Por que você fez isso? Alan Arceus acabou de possuir seu corpo Ah não 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 Diz que aquele cara Veio de novo Atrás de mim Sim Ele falou que a gente tem Um novo inimigo Alan Um novo inimigo? Como assim? É meio que uma parte É o irmão do Arceus É meio que um Arceus do mal Digamos assim É uma versão maligna Do Arceus? Sim É o irmão dele Depois que Quando o Mewtwo Meio que apagou o Arceus Tipo Quase destruiu o Arceus Ah Ele meio que acordou Ah E o que esse irmão do Arceus faz? Ele pode destruir tudo Ele é igualzinho o Arceus Tem os mesmos poderes Só que ele Não tem os princípios de Arceus Então a gente tá ferrado Alan Pera aí Então quer dizer que ele é a versão contrária do Arceus? Quer dizer que ele é tipo Em vez da criação Ele é a destruição? Sim Exatamente E o Arceus falou que ele poderia apagar a gente Quando ele quisesse Então ele deixou dois anéis com a gente Esse anel faz o que? Ele protege da destruição? Ele protege E deve fazer mais coisa também Não sei A gente tem que descobrir depois isso Tudo bem E outra coisa Ele falou pra gente ver nossos PCs Que ele Acho que deu um presente pra gente Eu não entendi isso muito bem Como assim? Deu presente? O que ele deu pra gente? Ai eu não sei Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Meu Deus Deixa eu ver o que que tem Alan 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 vem aqui fora Alan Meu Deus Eu não acredito Eu não acredito Você já viu os pokémons né? Vi Eu peguei ele Meu Deus Meu Deus Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ai peraí Cadê você? Cadê você? Aqui Meu Deus Qual pokémon ele te deu? Ele me deu um Retran É o teu também? Sim Deixa eu ver o seu Olha só o meu Olha só o meu Que maneiro Vamos ver Ai caramba Foi na grama Peraí Aqui Ah não Joguei só deixar A Charizard aqui Ai eu não consigo Aí ó Ele é muito pequenininho O seu Alan Ah não O seu deve ser Um pequeno também Olha só que bonitinho ele é Olha o meu Nossa Olha o tamanho do meu E o meu é Shine Não 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 Por que você tem um desse E eu tenho um desse aqui E o meu é Shine Olha que legal Ah não 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 Por que? Por que? Ah Celso Mas você possui meu corpo E ainda fica Dando Pokémon Pequeninho pra mim? Ai mas Alan Esse Pokémon Ele é um Pokémon lendário Meu Deus Eu já estudei sobre ele Então ele vai ajudar muito A gente a derrotar Esse Arceus do mal Ah mas será que a gente Vai ter alguma chance De acontecer o Arceus do mal? Lembra-se que ele deve ter Os mesmos poderes Que o próprio Arceus É mas se Arceus Tá confiando isso em nós Quer dizer que a gente consegue Alan É verdade Então a gente vai fazer o que agora? A gente tem que esperar o primeiro ataque Desse Arceus do mal Não sei Estudar mais sobre ele E ficar preparado Alan Que agora Pode ser que seja a destruição do mundo Ah não 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 Já quase destruiu uma vez o mundo O Mewtwo E agora esse cara? Então vamos preparar Alan Você tá preparado? Tomara que ele não sequestra as pessoas também né? É isso é verdade Então a gente não pode irritar ele Tá Vamos prepará-lo Vamos prepará-lo Vamos prepará-lo Alan que agora A nossa maior missão É agora É a maior missão Ai ai